O que? O que? E cotubius está ali... Como ele? Olha os papos aí, olha... Ah, o tio da mentira? E, não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não! Não, não! Não, não! Não, não... Nossa, ele voou muito da hora, velho Nossa, ele ficou muito da hora, velho Muito Oi, querido Vai, vai, vai Vai, Bills, você também? E vamos até aqui para buscar o sândal em de morango Você está em posse dele, não está? Ah, sim, ele está aqui comigo E ele é gostoso, não é? Viemos de muito longe por causa disso Se não for, eu vou ter que te destruir, sabia? Ah, e agora não é hora para isso, né? Eu estou indo pegar Mas ele pode ter derretido um pouquinho, viu? Nossa, o Gugu está muito legal Ai, Bills Oh, minha nossa, é uma fruta É suculenta e revigorante E muito gostosa, Wiz Hum, eu já comi uma Bills, apesar de ser simples É uma sobremesa deleitável Aliás, o Frieza dificulta um pouco as coisas O Gugu está cortando um dobrado com ele, não está? Ah, Bulminha Essa coisinha branca em cima é diferente do sorvete, não é? Ah, esse não se chama chantilly Percebeu que o Vegeta não está lutando com eles Se estivesse, eles poderiam vencer Esses dois aí nunca vão lutar juntos O orgulho deles é grande demais Dois é manés Eles são como você Dois é manés Eu odeio admitir, mas estou em desvantagem É o que parece, Gugu Você realmente é um canalha, Frieza Eu também demorei muito tempo Para poder atingir esse nível de luta Pedir misericórdia não vai adiantar Eu te elogio por me proporcionar uma boa luta Mas no fim, você é só um mero saiyajin Dessa vez, eu vou te deixar em pedacinhos Está chorando por quê? Não estou chorando Vai lá, Bills Vai lá, Bills Tô chorando não Estou chorando não Estou chorando? Eu falei que pode fazer o que quiser Eu sou o destruidor Não fico do lado de ninguém Peraí, está dizendo que não vai ajudar Uma luta é uma luta Mas o que isso quer dizer? Desse jeito vai morrer todo mundo Mas que coisa Tudo bem Enquanto tiver algo gostoso para comer Eu vou garantir que você seja poupada Fique perto de mim Todo mundo Do nome ela chora A mamãe está orgulhosa Do Goku Choro aleatório Choro de orgulho do Goku Você quer continuar? É melhor ir embora agora Que ainda está bem Exatamente, Lucas Senão não vai ter valido a pena Ter voltado à vida Você acha mesmo que eu iria embora Quando a vitória está bem na minha frente? Não, tem uma história ainda por trás Ah, mas que coisa Isso não é justo Você também deve ter descoberto A fraqueza do Frieza, não é? Emocionada pelo Frieza? Confia Emocionada com o Goku Que coisa ridícula que você quiser Depois de ter lutado comigo Você não tem que saber Frieza meu orgulho? Confia Mas de que fraqueza você está falando? Tá na cara que você ainda não percebeu, não é? Não, não vi a caixa ainda Olá, Clasling Vamos lá Não, não vi a caixa ainda Não, não vi a caixa ainda Vou achar o hematoma Foi igualzinho o hematoma de verdade O efeito O efeito E o cotubius está ali comendo A boca suja Aquele morango que você roubou era meu morango Seu mentiroso, quantos você comeu? Eu comi três Pois eu só comi dois Nada disso, você já comeu quatro morangos Tinha um total de oito morangos, eu já contabilizei E qual é o problema? Eu sou uma divindade Tinha um total de oito morangos, eu já contabilizei Tinha um total de oito morangos, eu já contabilizei E o que eu vou fazer? Beleza!